sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas dia muito agitado nos bastidores do futebol brasileiro medida provisória divulgada hoje pelo governo federal revoga lei criada após Vasco provocar a Rede Globo com a logo do SBT nos bastidores de Brasília a inclusão desse parágrafo lá no artigo 27 no artigo 27 da lei Pelé ficou conhecida como lei SBT ou seja justamente porque o Vasco havia provocado a Rede Globo de televisão colocando a logo do SBT isso tinha virado lei desde 2003 tá conhecida ali como lei SBT para que ninguém mais provocasse é nenhum nenhuma rede de televisão essa medida provisória queridos tem a validade de 120 dias para depois elas passarem votação no Congresso se ela não for aprovada ela deixa de ter validade então no momento ela tem validade qualquer ali o clube pode negociar a sua transmissão de jogo sendo mandante para qualquer rede de televisão ou até aplicativo de jogos pode ser também veja a questão podendo acontecer até no YouTube o que vale destacar essa medida provisória foi ali essa guerra a gente tem acompanhado a televisão entre presidente e Globo e foi um tapa aí na Globo porque a Globo detém direitos do futebol faz o que quer com o futebol brasileiro a gente sabe como funciona e a partir de hoje então nós temos ali 120 dias onde os clubes poderão estar negociando os direitos de transmissão deles e também estampar a sua marca de qualquer televisão em sua camisa ou até sendo patrocinada então 120 dias se não for aprovado volta como era antes quero mandar um salve especial ao meu amigo Lídio Vila o homem está feliz da vida nasceu mais um vascaíno né Lídio o Deus esteja abençoando o nosso menino Heitor é o seu filho Heitor que Deus abençoe ricamente toda sua família Lídio seja bem vindo Heitor raiz é ser Vasco sim querido Mazuca acabou de anunciar agora à noite na Vasco TV a renovação de Fernando Miguel estão felizes o Muralha tem contrato com Vasco até o final de 2022 o goleiro está feliz quer ficar no Vasco acredita na reestruturação do Vasco o Mazuca quem estava acompanhando a live deve ter percebido estava muito feliz com a renovação do Muralha então Muralha o Gigante da Colina terá você até o final de 2022 então Fernando Miguel agarra essa oportunidade porque tem Jordi e Lucão de olho nessa vaga e você ali é tido como os líderes do grupo que você possa continuar sendo esse líder do grupo do Gigante da Colina e hoje tem Puscas vamos lá para o cinema tem Puscas sim esse Pusca especial meu amigo Genesi Moreira que pediu o gol do Bruno César que possa ser uma positividade para o Bruno César que está retornando ali pode ser até titular no domingo que o Bruno César pode possa estar voltando e querendo jogar futebol ele esteve guardando esse lindo gol contra o Fluminense e vale o destaque aqui em nosso Puscas do Bancada tenham todos uma excelente noite valeu Bruno César ele jogou uma bola sem peso por cima da barreira no ângulo festa do torcedor vascaíno joga a lua a goleira